Nenhum projeto está desconexo do seu contexto e, mais do que nunca hoje, nenhum projeto arquitetônico está desconexo da economia da cidade, da economia do país e das possibilidades reais financeiras de executar um projeto, de viabilizar uma construção, de compreender, inclusive, a forma, o tamanho, a arquitetura, as fachadas através de vários agentes que participam disto. Então, para conversar sobre este tema, tenho a honra, enfim, toda quarta-feira eu fico super feliz de ter amigos, colegas e pessoas extremamente importantes no dia a dia da cidade, o Danilo Igliori, que hoje nos acompanha, professor do Departamento de Economia da USP, inclusive hoje vai dar esta aula e vai para a USP depois. Ele é PHD pela University of Cambridge, já licenou lá. Ele recebeu o Adam Smith Fellowship in Political Economy do Pembroke College. Foi, durante muitos anos, o presidente da Datasap e é co-editor da Spatial Economic Analysis. Já estou em setores privados, públicos e, quando nós organizamos o Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, nos ajudou muito também a compreender esse Brasil dentro do contexto de mercado imobiliário. Para conversar com ele, e a gente colocar as coisas no chão, nós arquitetos que gostamos de matéria, imagem e concreto, vem conversar com ele, uma honra, Maria João Figueiredo e o Milton Braga, sócios do MMBB, que eu vou apresentar depois da conversa com o Danilo. Então, obrigado, Danilo, bem-vindo. Parabéns. Boa noite já, boa noite a todos. Obrigadíssimo, Sol, uma honra estar aqui na Escola da Cidade. Entre outras coisas, legal ter a oportunidade de vir ao centro. Fazia tempo que eu não vinha. É a segunda vez que eu falo aqui para o Fórum da Escola da Cidade, não estamos na escola, estamos do lado. Então, sou fã do projeto, conheço várias pessoas aqui que estão envolvidas com o projeto da Escola da Cidade, muito legal. Eu trouxe uma apresentação aqui, que, na parte visual, já faço o disclaimer, não vai ser nada mais interessante do que esse padrão, então, bem anti-arquitetura. E é uma apresentação que a estrutura dela eu fiz no início da pandemia, lá no começo de 2020, quando não tinha vacina, quando estava todo mundo em choque, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, a minha ideia era passar um pouco por essa história, agora, três anos quase para frente, três anos exatamente para frente, foi em maio de 2020. Fiz lá do meu sítio, virtual, para o Laboratório Arquifuturo de Cidades do Winsper. Mas, conversando aqui com o Milton, eu, na verdade, vou fazer uma pequena mudança aqui, vou passar rápido para a parte mais de pandemia. Nesse início, porque eu tenho um gráfico aqui, que mostra a história do mercado imobiliário, tal como capturada pelo crédito. 20 anos. E aí, vou gastar mais tempo nisso, que acho que faz uma ponte legal para depois vocês verem a apresentação dos projetos da MMBB. Então, o que eu vou gastar mais tempo, que eu acho que é legal e provoca, então, vou dar uma base conceitual sobre como é que a economia pensa essa cidade. Vamos estar com a pandemia no fundo, vou falar um pouco de pandemia também, mas acho que a ideia é, principalmente, construir para vocês as fundações do que seria a economia urbana. Então, vou falar em 20 minutos o que seria um curso de um semestre de economia das cidades. Junto comigo está o Sérgio Castellani, que é meu parceiro de longa data, foi meu doutorando na USP, também especialista em economia das cidades, foi cofundador da Datazap junto comigo, e a gente saiu em dezembro, a gente vendeu a empresa para o LX, e depois de um tempinho, nós dois deixamos a empresa. Então, vamos lá. Vou pular isso aqui e vou começar com isso. Como é que a gente começa a pensar em cidades do ponto de vista econômico? Cidades se incorporam dentro de uma realidade mais ampla, que a gente chama de economia espacial, e a gente começa olhando para a realidade espacial do ponto de vista econômico, tentando identificar quais são os padrões, o que salta aos olhos quando você começa a explorar a distribuição espacial da atividade econômica. De uma forma muito estilizada, a gente tem esses quatro grandes fenômenos. Primeiro, o fenômeno da concentração. Qualquer que seja a escala da análise, você pode estar lá navegando em um spaceship, olhando o globo inteiro, ou você pode olhar um país, ou você pode olhar um estado, pode olhar uma cidade, pode olhar dentro de uma cidade. No limite, você pode olhar um shopping center. O que salta aos olhos é que a distribuição espacial da atividade é muito concentrada. As aglomerações, esse é o termo, estão em toda parte. Claro que, dependendo da escala, a natureza que vai formar essas aglomerações vai mudar, mas é um fenômeno bastante geral. O segundo é exatamente a diversidade. Embora a gente possa dizer que o fenômeno da concentração é amplo, está em toda parte, cada aglomeração vai ser muito diferente da outra. Cidades grandes, metrópoles, têm umas características, são muito diversificadas. Cidades médias têm outras características, pequenas têm outras características. Existe uma enorme riqueza em termos de diversidade, das especificidades das aglomerações. Então, um fenômeno geral da concentração, mas uma manifestação muito heterogênea das diversas aglomerações que a gente encontra no espaço. Terceiro, é que essas aglomerações mudam no tempo. Então, a gente vê uma dinâmica urbana muito poderosa. Por mais que eu tenha algumas regularidades, eu não vou ter tempo para explorar isso aqui, o que a gente sabe é que essas aglomerações mudam de natureza conforme o tempo passa. Então, a gente fala, para estudar as cidades, a evolução urbana, você tem que pensar nessas dinâmicas espaçotemporais. Finalmente, conexões. Então, as cidades não são entidades isoladas. Elas se conectam de diversas maneiras. Se a gente voltar no tempo, essas conexões aconteciam só no espaço físico, através de comércio e migração. De um tempo para cá, com o mundo digital emergindo, essas conexões, e com telefonia, e outras formas de comunicação remota, a gente tem agora diversos universos, não físicos, se vocês quiserem. Então, a gente pode pensar em sistemas urbanos. E essas conexões são muito importantes. Para quem está pensando em urbanismo, a coisa mais óbvia é pensar em regiões metropolitanas, por exemplo. Hoje à tarde, eu estava com o pessoal da prefeitura de Osasco. Osasco faz um esforço enorme para se sentir algo desconectado da cidade de São Paulo. E não é. Então, esses são os quatro fatos estilizados. Concentração está em toda parte. Diversidade extrema, dramática, entre essas concentrações. As coisas mudam no tempo, e as cidades são conectadas. Frente a esse panorama... Onde que é o pontão? Aqui. A gente começa a olhar, o que explica esses padrões? Concentração, diversidade, dinâmica, conexões. Aí os economistas vão, botam aquela caixinha de ferramentas em que a gente olha para... O que traz as pessoas e as firmas para um determinado lugar? Forças de centrípetas. E o que afasta as pessoas e firmas de determinados lugares? Forças centrífugas. Então, o que traz as pessoas e firmas para perto tem que representar benefícios da proximidade. O que afasta tem que representar os custos da proximidade. Então, a ideia aqui, de uma forma conceitual, é o seguinte. Se só tivesse forças de aglomeração, se só fosse bom se aproximar, todo mundo ia para um lugar só. Então, a gente ia ter uma mega Nova York, todo mundo lá, e o resto, espaços vazios. Se fosse só ruim se aproximar, todo mundo ia se espalhar o máximo possível no espaço. E a gente não veria formação de aglomeração nenhuma. A gente não tem nenhuma coisa nem outra. Então, o que a gente tem é o embate dessas forças de aglomeração e forças de dispersão. As forças de aglomeração têm a ver com a ideia de retornos crescentes da proximidade. Conforme a gente vai juntando a atividade próxima, as coisas vão melhorando de uma forma mais que proporcional. O que melhora? E a gente tem aqui, de novo, quatro dimensões para pensar no benefício de estar perto do ponto de vista econômico. Primeiro, o mercado de trabalho. Então, se você está em um lugar onde tem muitas empresas, é mais fácil você arrumar um emprego. Se você estiver em um lugar onde tem muitas empresas, as empresas também conseguem, é mais fácil contratar trabalhadores. Então, o mercado de trabalho fica robusto. Na expressão do Marshall, que é o economista que propôs essa análise pela primeira vez, ele fala em thick markets, aumenta a probabilidade do match. entre empresa e trabalhador. Segunda coisa são as cadeias de valor. Então, a relação entre fornecedores e consumidores ao longo das cadeias de valor também fica facilitada quando eu estou perto um dos outros. Terceira dimensão, que é mais interessante, talvez, em um público como esse, e bastante desafiador do ponto de vista empírico, como é que se mede, é a ideia de transmissão de conhecimento. Isso é bastante interessante para a gente pensar o que está acontecendo agora, na próxima pandemia. A ideia aqui é a seguinte, conhecimento viaja melhor à curta distância. dar um passo para trás, a história aqui é a seguinte, todos nós temos dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é transferível, de um jeito muito fácil e baixo custo, através de livros, podcasts, vídeos, qualquer meio de comunicação. é um conhecimento codificável. E tem um outro pedaço, que é o que a gente chama de conhecimento tácito, que a gente não controla muito bem e viaja mal no espaço. Então, o melhor exemplo é isso que a gente está fazendo aqui. Por que as aulas via zoom não continuaram? Por que a gente está aqui, todo mundo num teatro, e não está cada um no seu canto fazendo um zoom? Tem algo a mais. A imagem do Marshall aqui, poética, com as poucas coisas poéticas que você encontra no trabalho de economistas, ele falava o seguinte, olhando para a Inglaterra no século XIX, falava, olha, quando eu tenho muitas firmas aglomeradas no mesmo lugar, o conhecimento técnico fica flutuando no ar, e é só passeando pela cidade você absorve esse tipo de coisa. Então, essas três primeiras dimensões, vamos dizer assim, olham para o lado da produtividade, olham para o lado do desempenho produtivo das cidades. As cidades tendem a ser mais produtivas por benefícios no mercado de trabalho, nas cadeias de valor, ou na transmissão de conhecimento que gera inovação. Mas eu tenho também oportunidades de consumo nessa história. E consumo pensado de uma forma ampla. Então, a ideia, educação, saúde, entretenimento e outros serviços ganham muito em escala, em qualidade, conforme eu aumento as cidades. Então, esse é o pano de fundo lá dos benefícios da proximidade, que explicaria por que as pessoas se atraem, as firmas se atraem. Bom, claro que não tem só benefício econômico para explicar as cidades, economista é arrogante, mas não tanto. Então, você pode pensar diversas outras formas fora da economia que justificaria a proximidade e a formação das cidades. Vamos em frente. E aí, como é que você pensa, então, o lado do custo da aglomeração? Na visão dos economistas, isso tem sempre a ver com alguma forma de congestionamento ou contaminação. Então, você olha a forma mais usual a quem mora em São Paulo, pensa no congestionamento do trânsito. Mas eu posso pensar em filas diversas, eu posso pensar em dificuldade de acesso a serviços, eu posso pensar em aumento de preço, como manifestações do congestionamento. Poluição é uma dessas coisas que acontece, violência, e, obviamente, a pandemia deixou isso muito claro, mas esse não é um fenômeno novo, a disseminação de doenças também entra nessa história. Bom, então, a análise econômica vai dizer o seguinte, você tem uma lista de fatores que atraem as pessoas, você tem uma lista de pessoas, empresas, agentes econômicos, como a gente chama, tem uma lista de fatores que expulsam, que afastam as pessoas das empresas, e o que as pessoas ficam fazendo o tempo todo, consciente ou inconscientemente, é um balanço daquilo que atrai, daquilo que afasta, seja numa visão custo-benefício, seja avaliando riscos e retornos, sempre se manifestando, então, numa briga entre forças centrípetas e forças centrífugas. Se você quiser resumir toda essa história, essa história num gráfico, e 99% das minhas apresentações aparecem nesse gráfico, até em papers econométricos, que eu já fiz e tal, você tem uma coisa desse tipo. Você coloca no eixo vertical o que você quiser, em termos de medida de desempenho da cidade, esse U aí é utilidade, mas podia ser crescimento de emprego, podia ser felicidade, podia ser lucro, podia ser o que você quisesse para medir o sucesso de uma cidade. No eixo horizontal, você coloca alguma medida de tamanho, de escala, de densidade. Então, dependendo do caso, pode variar a medida. Mas a história é sempre a mesma. Para pequenas aglomerações, eu tenho muita oportunidade de aumentar o bem-estar, aumentar o desempenho, crescendo de tamanho. Então, eu vou andando aí da esquerda para a direita, vai subindo o desempenho da cidade. Mas essa subida acontece a taxas decrescentes. Vai ficando cada vez mais difícil aumentar o desempenho da cidade, ou o grau de felicidade das pessoas, conforme o tamanho vai aumentando. De tal forma que sai desse tipo de análise uma noção de tamanho ótimo das cidades. Porque, se eu exagerar, eu começo a decrescer. Então, vocês podem pensar onde que São Paulo estaria em um gráfico desse. Será que a gente já passou do ponto ou será que a gente ainda tem oportunidades? E aí, obviamente, alguém pode falar que essa coisa não é fixa. Comecei a história falando que as coisas mudam o tempo todo. Então, você pode fazer essa curva, subir e descer, ir para a direita, para a esquerda, dependendo de uma série de fatores. Muito bom. Então, essa ideia de tamanho ótimo, obviamente, não é uma coisa universal. Cada cidade tem essa história. Bom, deixa eu falar um pouco sobre pandemia, mas eu vou falar mais rápido, porque eu quero ir para o mercado imobiliário para preparar o terreno aqui para o Milton e para a Maria. Deixa eu pular isso aqui. Então, o que aconteceu? Vamos fazer um... A gente está esquecendo da pandemia, mas deixa eu recuperar um pouco. Primeiro, para motivar, vamos voltar para a década de 90. Na década de 90, não teve pandemia, mas teve o crescimento da internet, a diminuição dos custos de transporte, surgimento do e-mail, em algum momento surgiu o Skype, de tal forma que a comunicação à distância ficou muito facilitada. Naquele momento, alguns especialistas no tema propuseram que tinha chegado o fim da distância, e que, portanto, como consequência, as cidades iam se enfraquecer e desaparecer, iam perder relevância. Você pode estar lá em qualquer lugar. A história da pandemia estava lá na década de 90, em um outro nível, mas estava lá. O que a gente viu até chegar da pandemia? Foi exatamente o contrário. As cidades ganharam muito em relevância, a tal ponto de algumas pessoas pensarem que, olha, o século XIX foi o século dos impérios, o século XX foi o século das nações, o século XXI vai ser o século das cidades. Até a pandemia, essa história estava muito forte, muito presente. Vamos fazer uma conexão, a primeira conexão com o mercado imobiliário, uma manifestação dessa história é a compactação dos apartamentos. Alguém pode falar, bom, por que, de repente, começa a surgir tanto pequeno apartamento? A primeira reação é por causa de preço. O preço sempre está na história, principalmente quando o economista está contando. Mas tem mais coisas sobre isso. Tinha uma postura que estava vindo com grande força, particularmente em São Paulo, mas em outros países já há mais tempo, e fala, eu não quero mais ficar dentro de casa, eu quero curtir a cidade. Então, tudo bem, eu tenho um apartamento que estiver muito bem localizado, só vou entrar para dormir. Entro à noite, saio de manhã, e está ótimo, pode ter 25 metros quadrados. O mercado aqui estava testando isso. Antes da pandemia, tinham lançado apartamentos de 10 metros quadrados, acho que até 9 metros quadrados. Então, a ideia era essa, a residência, o que eu vivo é na cidade. Eu durmo em algum lugar, mas eu vivo na cidade. Vem a pandemia. E aí a pandemia muda esse balanço de forças de aglomeração e forças de repulsão, muda o balanço de custos e benefícios da proximidade. O que a gente começou a pensar? Estou falando lá em maio de 2020, os benefícios da proximidade foram achatados, então não tem bar, não tem restaurante, não tem show, não tem possibilidade de encontro, e os custos ficaram muito altos, porque, se eu me aventurar, eu posso ser contaminado com coronavírus. Então, se os benefícios são achatados e os custos explodem, esse tipo de arcabouço analítico vai sugerir o quê? Espraiamento. Cidade perdeu graça. Junto com isso, a gente descobriu que tinha algo que já tinha sido inventado, mas que é muito poderoso, que são essas ferramentas de comunicação à distância. Quem pôde, migrou para a cidade virtual. Essa era a história que eu ia contar aqui, mas acabei mudando a ideia. Então, fez um uso mínimo da cidade real e a cidade virtual virou o mundo de todo mundo. Todo mundo, não, quem pôde fazer isso. E aí, qual era a grande interrogação que agora tem uma outra, passado três anos, vacina e, de alguma forma, superando aqui a fase crítica da pandemia, a gente está com outras perspectivas. Mas, naquela época, qual que era, três anos atrás, não tendo tempo assim, a história é as cidades vão desaparecer, agora a gente vai espalhar a gente para todo quanto é lado. Olha para os Estados Unidos, olha para Nova Iorque, a coisa foi muito forte. Muita gente saiu de Nova Iorque. São Paulo, no Brasil, também olhamos esse fenômeno, mas, de uma forma muito menos forte. Teve vários impactos. Eu chamo esse fenômeno, o que a gente assistiu no Brasil, do choque assimétrico. Se você olhar para a cidade de São Paulo, ou as regiões de origem, de onde as pessoas saíram, as grandes cidades, você não viu uma grande reconfiguração das áreas. Os bairros que eram interessantes antes da pandemia continuaram interessantes, com uma outra nuance. Mas as áreas de destino, que eram pequenas cidades, na costa, no interior, essas, sim, sofrendo bastante impacto. Então, se você for para a Ilha Bela, se você for para várias cidades em 100 quilômetros de São Paulo, você vai ver que o negócio, a realidade urbana mudou muito. Internet, mercado de trabalho, e assim por diante. Alguém me disse que, na tragédia de São Sebastião, que a gente viu agora há pouco, muita gente que morreu eram exatamente trabalhadores que tinham ido para lá na pandemia, porque aumentou muito a população residente. Bom, aí, eu diria que a gente já está saindo, isso foi o choque. Se vocês olharem, se vocês tiverem curiosidade de olharem essa apresentação que eu fiz, está lá no YouTube, em 2020, vocês vão ver que eu já tinha um call, agora fica fácil falar, olhando para a história de que, uma vez que os benefícios da proximidade fossem reestabelecidos, e os custos controlados, o Zoom ia perder a graça. Ou, pelo menos, um pouco da graça. E eu acho que é o que a gente está assistindo agora. Se vocês olharem o trânsito na cidade, se vocês olharem a demanda por escritórios, está voltando com muita força. O mundo vai ser exatamente igual à pré-pandemia? Certamente não. Mas está ficando mais parecido. A força das cidades e da proximidade está se manifestando. Então, eu acho que a gente está entrando desse novo ciclo, tudo depende do que vem pela frente. Agora, ninguém está mais falando, mas, quando eu estava lá, pensando no meio da pandemia, se eu conversava com os especialistas em epidemiologia, eu falava, cuidado, aqui pode ser que a gente tenha várias epidemias para frente. Então, temos que ficar cautelosos. mas eu diria que até o que a gente consegue enxergar hoje, mais uma vez, mesmo com o Zoom, Teams e outras possibilidades, a proximidade física está mostrando o seu poder. Bom, então, aqui era um pouco o cenário do que a gente poderia pensar pela frente. Estou lá em 2020. antes de mostrar o meu último gráfico, o meu único gráfico e encerrar, só fazer um comentário um pouco mais filosófico, e aqui eu acho que é menos empolgante. De novo, quando a gente estava lá em 2020, a sensação que a gente tinha é, bom, nós temos enorme pressão em cima da humanidade, de repente surge uma pandemia que se alaça para todos os cantos e a gente não sabe o que vai acontecer. Uma pergunta que tinha de fundo é que tipo de lições a gente vai tirar dessa situação miserável da pandemia? Será que a gente vai sair melhor ou pior dessa história? E aí, para pensar nas perspectivas, é sempre interessante usar esse conceito que é aplicado em várias áreas do conhecimento da bifurcação. Quando você está num momento crucial, frequentemente existe a possibilidade de dois caminhos bem diferentes. Um em que você articula, vamos dizer assim, coisas positivas e sai melhor, e o outro que nada dá certo e você sai pior. Se quiser pensar em algo parecido do século XX, nesses termos, se você imaginar que quando você sai da Segunda Guerra, teve um concerto das nações e a gente conseguiu de alguma forma construir algo pensado como algo melhor do que tinha depois do trauma da Segunda Guerra. guerra, só que se você voltar para a Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra foi um trauma também muito grande, acabou gerando nazismo, fascismo e Segunda Guerra. Então, isso não tem muito a ver com cidades, mas só para pensar um pouco o que aconteceu depois de três anos, onde é que a gente está o mundo hoje, que tipo de solução a gente construiu para levar o planeta para frente. Depois, se tiver interesse, posso falar mais sobre isso. Deixe-me, então, mostrar o meu grafiquinho aqui, o único gráfico e fazer a conexão aqui para o Milton. O que eu fiz aqui? Isso é um dado público, então, quem quiser brincar com esse dado, é fácil, você vai no site da ABCIP, Associação Brasileira de Crédito Imobiliário, alguma coisa assim, tem lá um Excel que você baixa os dados de financiamento imobiliário financiado pela poupança. Então, não tem aí Minha Casa Minha Vida. Isso aí é médio ou alto padrão. Tem 20 anos de dados aí. O que eu fiz para deixar a história bem clarinha do que aconteceu nos últimos 20 anos no mercado imobiliário. Acho que o Milton, Maria, Sol, também, Zé Armenio, certamente, vão se ver aí nessa história. E, obviamente, o que aconteceu com a nossa cidade está completamente conectada nesse gráfico. Então, o que eu fiz? A linha azul é simplesmente a soma das unidades financiadas em 12 meses. Então, cada ponto aí na linha azul soma 12 meses para trás de financiamento imobiliário. Quando eu faço isso, tudo que é volatilidade, sazonalidade, que, se você for olhar essa série bruta, você vê que ela sobe e desce e fica mais difícil de ver. Então, você suaviza a série e aí você consegue ver de forma cristalina o que está acontecendo com o tamanho do mercado imobiliário. é essa linha azul. As barrinhas vermelhas é o mesmo dado, só que eu estou olhando para o crescimento da linha azul. Então, cada barrinha compara o ponto onde ela está com o ponto que estava um ano atrás. Então, a linha azul é uma medida de tamanho do mercado imobiliário e as barrinhas vermelhas é uma medida de temperatura do mercado imobiliário. Esse mercado está aquecido, sendo ou se está esfriando. Isso é Brasil, só que metade, mais ou menos, dessas unidades financiadas é região metropolitana de São Paulo. Então, vem na cabeça de vocês o que está acontecendo. Claro que o mais recente é depois do plano diretor. Tem centro, tem Pinheiros, tem Vila Madalena, tem o Eixo, tem Milo de Bairro, as histórias que vocês conhecem melhor do que eu. Mas olha que figura interessante, eu vou contar essa historinha. As siglazinhas que tem ali em cima são o que a gente chama no mercado financeiro de tickers, são os códigos das ações. Então, coloquei junto com esse gráfico a história da abertura de capital das empresas do setor imobiliário, que é alguma coisa que aconteceu nos últimos 20 anos. na década de 90 não existia nenhuma incorporadora, nenhuma imobiliária com capital aberto na Bolsa. Por quê? Estava conversando com o Milton um pouquinho antes de começar. O mercado imobiliário na década de 90, vocês não tinham nascido ainda, ou até a década de 90, ele tinha muito risco, tanto do lado da oferta como do lado da demanda. Do lado da demanda por crédito, era muito difícil retomar o imóvel financiado se o mutuário não pagasse. Então, os bancos privados não se animavam a dar crédito imobiliário. Do lado da oferta, se uma incorporadora quebrasse, ela levava todos os empreendimentos que estavam em construção para dentro da massa falida. Surgiram duas coisas que eu não vou gastar muito tempo aqui explicando, mas alienação fiduciária de um lado, que diminuiu o risco de demanda, patrimônio de afetação do outro lado, que diminuiu o risco de oferta. E aí vem um período de crescimento da primeira década de 2000 e veja o que acontece com o mercado imobiliário. a gente está ali, no começo do governo Lula, em 2003, a gente estava falando em 27 mil, 25 mil unidades financiadas por ano. 2005, começa a subir. sobe que nem uma bala, e aí tem uma transformação enorme no mercado imobiliário, porque as empresas começam a abrir capital. Vem a Cirela em 2005, vem Gafisa e Lopes em 2006, 2007, um monte, 2008, Trisul, 2009, direcional, sobe, 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 crédito bombando, caixa impulsionando, os outros bancos começam a se animar, até que no governo Dilma isso começa a mudar. Então, forma aquele platôzinho, olha a diferença, de 25 para 375 mil unidades financiadas. Transformação, o setor imobiliário entra na Bolsa para valer e gerou muita euforia. Então, começa um platôzinho, entra no segundo Dilma, desastre. O mercado despenca. Foi uma época conhecida pela crise dos destratos. Então, você vê que, em um ano, você sai de 375 e vai lá para em torno de 150 mil unidades. Trauma nas incorporadoras, o mercado de crédito puxa o freio. A partir de 2016, a situação começa a ser controlada e aí, em 2018, começa a subir. Na pandemia, engata uma quarta marcha e o mercado bate todos os recordes de financiamento. 2021 foi o maior ano de financiamento imobiliário, 2022 foi o segundo maior e 2023 está começando agora, mas olha o que aconteceu. Então, você sobe de 138 para quase 600 mil unidades e, a partir de 2022, mergulha e estamos caindo praticamente com a mesma velocidade que a gente caiu lá no segundo governo Dilma, mas partindo de um ponto muito mais alto. aí a história, para eu acabar. Tem uma variável que é muito importante por trás dessa história toda, tem várias, mas tem uma que é a campeã, que é qual, Milton? Qual a variável que faz o mercado imobiliário feliz ou triste? Taxa de juros. Então, se vocês forem no YouTube e olharem a minha primeira apresentação na escola da cidade, acho que em 2019, antes da pandemia, vocês vão ver que eu apresentei um gráfico também. Apresentei um monte de mapa na época, das datas ápicas, mas eu apresentei um gráfico, que era o gráfico da taxa de juros. Então, a taxa de juros, nessa subida brutal, ela, Selic, veio para baixo. É só isso? Não, a pandemia tem vários fatores microeconômicos que impulsionaram o mercado imobiliário também. As pessoas começaram a mudar de casa, começaram a repensar suas moradias. Risco alto, sistêmico, também motiva as pessoas a comprarem em casa, mas a taxa de juros é muito importante. Então, com a taxa de juros alta, estão vendo aí uma situação bastante delicada. Estamos vindo para baixo. Ainda está muito alto, então, se vocês olharem lá, 425 mil, ainda está bem mais alto do que estava no auge que gerou todos os IPOs das incorporadoras. Mas, está vindo para baixo. Até onde a gente vai? É uma boa pergunta. Então, eu paro por aqui, passo a bola aqui para o pessoal da MMBB, e fico à disposição para bater bola depois de vocês. Obrigado. 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 Ótimo, Danilo. Obrigado. Acho que é uma pequena introdução a temas de economia, finanças, cidade, que eu tenho certeza que os alunos terão muita curiosidade de continuar aprendendo. me parece que vai dar uma conversa ótima também depois, se podemos abrir um pouco a conversa aos alunos, para entender quais são as perguntas que têm. E, justamente, começar a fazer uma relação mais estreita em que, que esse macro cenário, como que ele se materializa, como que a economia, as incorporadoras e cada uma das pessoas que pediu um crédito, que tem juros, e toda essa gráfica que a gente foi vendo, faz com que a gente construa edifícios. E os edifícios, eles vêm atrelados ao investimento, o investimento vem atrelado a empréstimos, e isso vem diretamente relacionado ao tipo de projeto que é pedido aos arquitetos projetarem, desenharem, pensarem, junto com o contexto onde o próprio edifício está localizado. Então, como arquitetos, arquitetas, estão resolvendo isso, como é possível que uma arquitetura que a gente vê pelas cidades se espalhando, que não pensa ou que não tem uma certa qualidade em respeito à cidade, mas também tem respostas que conseguem conciliar tabelas Excel, que conseguem pagar os juros, que conseguem ter os empréstimos e que também conseguem ter qualidade arquitetônica. Então, eu acho que a M&MB vem fazendo isso e eu fico muito grata por vocês estarem aqui. A Maria João Figueiredo, que todo mundo conhece, vocês acham que não precisam de muita introdução, mas é importante, é graduada pela FAUSP, compôs graduação em geografia, cidade e arquitetura pela Escola da Cidade, então, ela já é parte desta família, e colabora com a M&MB há mais de 10 anos e é sócia há quase 10 anos, sexto ano. Então, é feliz de tê-la aqui, junto com o Milton Braga, que é graduado, mestre e doutor pela USP, que já tem rodado pela Escola da Cidade em várias ocasiões e que tem palestrado internacionalmente. Também, diretor de arquitetura e urbanismo da URBEM, que sempre está relacionando temas urbanos e economia urbana. Então, são pessoas que estão muito ligadas à nossa profissão, com a maior qualidade, e à realidade da cidade. Bem-vindos, é feliz de ter vocês aqui. Obrigado, Sol, pelo convite. Agradeço a Sol, em nome da Sol, a toda a Escola da Cidade. É uma alegria para nós estarmos aqui. É um privilégio assistir à exposição do Danilo e poder conversar com ele. Espero que a gente não tome muito tempo para justamente dar essa oportunidade para todos nós. Eu acho que a gente pode começar a ver as imagens e a gente começa com uma imagem de uma garagem, que é uma coisa muito estranha, para quem quer falar de mercado imobiliário. Não, não, eu vou ficar de pé, Maria. Não, também não apareceu a garagem, por isso que eu não peguei o pointer. Não? Ah, eu que passo, lógico. deixe-me lembrar, é assim. Essa é uma apresentação que a gente não fez ainda, então, ela vai ser assim, meio inventada na hora, por isso que eu tenho medo de tomar muito tempo. Mas o que a gente queria falar, e vou falar de cara, é que, desde o 91, isso é 96 o projeto, a gente sempre quis fazer projetos para o mercado imobiliário, mas a gente não conseguia fazer, por uma série de razões. O Danilo não chegou tão no passado assim, começou nos anos 2000, e nós tivemos uma experiência importante, no final dos anos 90, mas logo depois da garagem, que foi fazer um projeto de mercado imobiliário, uma incorporadora pequena, e que nos aceitou, porque o dono do terreno era muito amigo nosso. O Walter Abreu, a gente fez uma casa para ele, de madeira, a Serra das Cabras, fizemos a primeira obra importante que a gente construiu foi para ele, o cara confiava na gente. E a gente não conseguiu, porque, primeiro, a gente inventou umas coisas que teve que ir para seu uso, a Câmara Especial de Uso do Solo, porque a lei não pacificava, não era clara sobre o que a gente queria fazer, que era uma coisa evidentemente boa, a gente não queria botar o zelador no térreo com 60 metros quadrados. Acabamos fazendo 60 metros quadrados, porque não podia ser diferente, e colocamos num térreo rebaixado, mas não era exatamente o térreo, demorou. Bom, entre outras coisas, essa. E, com isso, o projeto ficou um ano e pouco para ser aprovado, eles perderam muito dinheiro, porque, nessa época, o mercado financeiro, taxa de juros altíssima, era muito melhor botar o dinheiro no mercado financeiro do que ficar com o dinheiro parado em um terreno. E, tendo essa experiência, eu tive a certeza certeza de que a arquitetura e a engenharia brasileira, nessa época, começando antes, certamente também, sempre foi muito atrapalhada por uma coisa que é muito brasileira, e espero agora a gente estar superando, que é mais do que só a taxa de juros, a economia, que é a instabilidade. projeto toma tempo. Em um lugar muito instável, seja economicamente, seja politicamente, seja judicialmente, legalmente, as leis de São Paulo, as leis do Brasil, mudam o tempo todo, as incorporadoras, toda hora, estão com o direito de protocolo, aprovando o projeto, porque vai mudar para ter o direito de protocolo. Tudo isso faz com que um projeto que dura três, quatro anos só tira valor, em vez de agregar valor. O projeto que agregava valor era o projeto de três meses, porque daí não tinha risco nenhum, logo estava vendendo, o Danilo falou, o risco era altíssimo por outras razões mais econômicas, eu estou falando aqui de razões econômicas também, não tecnicamente, mas era mais do que isso, toda hora mudava a orientação política, mudava tudo. A gente até brinca, no Japão, os caras projetam quatro anos para construir em quatro meses, no Brasil, a gente projeta quatro meses para construir em quatro anos. Evidentemente, é melhor gastar mais tempo no projeto. E no Brasil, não dava para gastar. Então, os arquitetos foram afastados do mercado imobiliário, aqueles que queriam fazer bem feito o projeto e que não conseguiam fazer um projeto em três meses. Não porque não sabiam, mas porque não fica bom um projeto em três meses. Isso está mudando. Acho que foi um processo lento, acho que tem altos e baixos, e acho que nós, que trabalhamos com o projeto, devemos defender muito essa estabilidade, temos que trabalhar por isso, defender a cultura de projeto. Ela é fundamental para um país como o nosso, que ainda precisa se consolidar, está tudo por se fazer, de certo modo. E aí, nesse tempo, de 1991 a 2023, nós começamos trabalhando muito mais com infraestrutura, tivemos a sorte de trabalhar com o Paulo Mendes da Rocha, não vou nem mostrar muito, fizemos, inclusive, o Sesc, como colaboradores, que é uma coisa maravilhosa, aprendemos muito, mas o tempo todo a gente queria fazer mercado imobiliário. trabalhamos com habitação pública, que até eu teria curiosidade de perguntar para o Danilo, provavelmente os números andam de um jeito completamente diferente e são maiores do que aqueles números. O Minha Casa Minha Vida construiu muito no Brasil, isso aqui não é Minha Casa Minha Vida, é SEAB, Prefeitura de São Paulo, está aqui o Zé Armênio, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer assim, acho que aqui tem um monte de erros, tem também acertos, e a gente agora, bom, pavilhão do Brasil, sempre gostamos de obra pública, não é tão fácil e cada vez está mais difícil. Por essa razão, que a obra pública está cada vez mais difícil, porque o Estado brasileiro, para fazer uma intervenção, uma promoção típica do Estado passado, do Estado antigo, que gasta o dinheiro, que tem tudo, isso está sendo cada vez mais difícil, acho que no mundo inteiro, a gente tem que começar a compreender, está aqui o José Armênio, não sei se ele quer que a gente o denuncie, mas ele está, ele vai sair correndo, mas ele está agora como gestor público na gestão municipal, e ele pode até falar melhor sobre isso, mas acho que isso é uma situação, não é conjuntural, acho que é um pouco o futuro, até gostaria de falar um pouco com o Danilo sobre isso. E eu estou falando isso um pouco pela nossa experiência, porque agora, o que tem mais surgido como oportunidades de projetos públicos são os projetos públicos feitos por concessionárias. Isso aqui é o Monotrilho de Salvador, um projeto que está superenrolado, está meio parado agora, está uma briga lá da concessionária com o governo da Bahia, a gente está encarregado de fazer a arquitetura das paradas, como eles chamam, porque é um sistema mais delicado do que esse Monotrilho de São Paulo, inclusive, eu achava muito bonita essa proposta que era super simples, barata, com uma construção bem racional, ter uma marca assim na paisagem, inclusive à noite, quando o serviço do trem não estivesse sendo oferecido, e aí o governador, o governo, achavam que estava com cara de pobre, pediram para fazer uma coisa mais Dubai, mais moderna, e a gente fez, eu acho que está bonita também, talvez não tanto, e também esperamos que a noite fique brilhando. e a gente está, inclusive, fazendo a habitação desse jeito, concessões. Então, voltando ao que eu estava falando, acho que essa discussão proposta pela Sol é uma discussão fundamental, cada vez mais nós, arquitetos, teremos que estar sensibilizados, cultos, com uma cultura, com uma intuição, capaz de entender as lógicas que estão por trás das obras que não são mais públicas. O Jardim Endite era fácil fazer, a gente gastou, na época, José Hermenio, acho que 250 mil reais por unidade. E isso hoje seria, ninguém gasta isso em habitação popular a não ser o poder público, e acho que faz bem gastar, mas isso vai ser cada vez mais caro. Uma das coisas que, já adianto também, mais nos deixa em dúvida, porque não tem nada que valha mais para o investidor, seja de uma infraestrutura, seja do mercado imobiliário, residencial, corporativo, do que metro quadrado, que é o metro quadrado privativo, é o que ele vende. Primeira coisa, o mandato dele é ganhar dinheiro para os investidores. Então, você não pode perder nenhum metro quadrado. Em segundo lugar, você não pode encarecer esse metro quadrado fazendo um metro quadrado que não vende, a tal da eficiência. Isso é muito difícil, mas, se você não entende isso, também você não conversa. Então, aos poucos, a gente tem que convencer que o metro quadrado que não vende pode ajudar a valorizar o metro quadrado que vende. Essa é uma grande discussão, o que compartilhar, o que colocar no condomínio. O Brasil sempre compartilhou, a ideia de compartilhamento ou de condomínio, no Brasil é antiga, no mundo inteiro agora se discute, inclusive para poder diminuir o tamanho das unidades. Isso aqui é concessão agora municipal, um projeto em andamento, a gente nem deve mostrar muito isso, e tem unidades de 50 metros quadrados, que é muito maior do que as unidades de mercado para esse mercado com subsídio. Habitação social é a mesma coisa da habitação de mercado, só que vendida com subsídio, deveria ser assim. E aí a gente tem tido a oportunidade de fazer algumas coisas para o mercado imobiliário. É a primeira experiência concreta que foi construída, eu vou até pedir para a Maria me ajudar, ela que esteve à frente desse projeto, ela vai saber descrever melhor, foi no Chile, isso está construído, desculpe, não vou passar tão rápido, e é muito interessante como lá a demanda é um pouco diferente. Para começar, a varanda é para valer, não é para fechar. Eu não sei se aqui funciona. Funciona. Boa noite a todos. Obrigada por nos receber. Bom, acho que o Milton já introduziu bastante, vou então entrar no projeto. Esse projeto é no Chile, em Providência, que é um bairro equivalente a Higienópolis, talvez ali de Santiago. E foi uma experiência muito legal, porque era muito diferente do nosso processo de projeto aqui. A primeira coisa que faz ali é o projeto legal com as... Como é que chama aquilo, Milton? Razantes. Razantes. Uma avaliação da sombra que o prédio vai fazer, e isso determina a volumetria dele, uma coisa que aqui em São Paulo não faz parte da legislação. Então, essa volumetria é um pouco dada por conta da legislação e das sombras do prédio. Outro determinante muito importante é a questão sísmica. Então, o projeto acaba tendo esse concreto muito presente, essas peças de concreto de dimensão para suportar os abalos, que são os machons. Matjonson é o nome dado aos pilares placas, que marcam muito essa arquitetura. Que marcam muito essa arquitetura. A questão do gabarito também foi muito importante, que acabou gerando esse terro rebaixado. Eita, não está indo. Foi. Desculpa. E aí as questões também do mercado, colocadas distintas do que vivíamos naquela época. Eu acho que hoje em dia se aproximou mais do que eles pediram. Mas lá nesse projeto, por exemplo, todos os banheiros tinham que ter janela. Coisa que aqui normalmente não se pede. A varanda equivalia tinha que ser varanda. A área de serviço integrada na cozinha, a cozinha integrada à sala. Isso também era uma demanda de imediato, que hoje em dia a gente já recebe aqui dos nossos clientes. acho que as unidades bem maiores do que a gente estava acostumado a fazer, com ambientes mais avantajados, não sei. Mas, então, acabou gerando esse projeto com varanda de todos os lados, a varanda nas duas frentes, quatro unidades por andar. Eu não lembro as metragens, Milton. Você lembra? Acho que é 80 e poucos metros quadrados, cada uma dessas típicas. E aí só uma curiosidade também do projeto é que a imobiliária entregava todo o apartamento montado, amacenarias fixas todas. Então, a gente detalhava tudo isso até o final. Inclusive eletrodomésticos, cozinha, geladeira, fogão. Para a venda? Vende assim. Eles vendem a unidade já com a cozinha montada, com a geladeira, fogão, tudo isso. Armário em todos os quartos, nos banheiros, etc. E aí esse último andar, que tem duas unidades, que é muito bonito, porque a unidade acaba tendo as duas frentes do prédio, então ela tem toda essa ventilação e iluminação cruzada, e tem ainda a cobertura, que é uma estratégia também da legislação que permitia fazer esses dois decks, que é esse rachuradinho horizontal, com uma vista superbonita da cidade. E acaba também gerando uma cobertura do prédio muito bonita do Google, que já vou mostrar. E aí tinham várias questões de clima, que a gente nunca tinha se deparado, de isolamento térmico. O que mais? Eu acho ótima essa imagem para exemplificar a nossa surpresa, porque a gente já estava começando a trabalhar com algumas incorporadoras brasileiras, de ver que... Eu acho que nem... Outro dia até perguntei para o Pablo Taluc, que é o arquiteto chileno que fez com a gente, que nos convidou para fazer isso, por que é tão pequeno o útil, digamos assim, da cobertura? Vocês estão vendo um jardim de pedra e uma pequena área para uso mesmo. E ele disse... Porque a gente quis fazer, ele não acha que é por causa da legislação. Eu não lembro bem, ele também não lembrava. Mas isso, em São Paulo, por enquanto, é uma coisa quase impossível, porque se o metro quadrado descoberto vale meio metro quadrado coberto, em geral, acho que essa é a conta, e o cara puder vender toda a cobertura, e o cliente pode achar que o que é jardim de pedra ele não devia pagar, porque não dá para usar, não dá para fazer essa cobertura assim, que eu acho que é muito bonita. Aos poucos, eu acho que a gente está conseguindo convencer que, às vezes, o que está se vendendo não é só a quantidade, é a qualidade também. Mas isso no mercado imobiliário, em geral, e particularmente no Brasil, acho que mesmo em São Paulo, que eu acho que está um pouco mais investindo na qualidade, qualidade não muda muito, não é muito discutida, é commodity, metro quadrado. Então, essa é uma coisa que, provavelmente, em São Paulo, nós não vamos ver tão cedo, um pequeno espaço assim, no meio de um jardim de pedra. É, o próximo exemplo, a gente ocupou a cobertura inteira para vender. Mas o que eu ia começar falando e esqueci, é que acho que esses projetos que a gente está mostrando, a gente procurou uma diversidade grande de tipo de cliente, de tipologia habitacional, localização, e não vou falar bem ou mal de nenhum cliente, mas essa relação da qualidade varia muito. Acho que tem cliente que topa um pouquinho mais de qualidade, em detrimento do... Acho que não em detrimento do valor, mas... encara um pouco mais o que a gente tenta levar de novidade, digamos. É lógico que na alta renda a qualidade conta mais do que na baixa renda, que o recurso é tão pequeno, que a unidade tem que ser tão barata, que não tem muito espaço para isso, para discutir isso. Esse é o Floresta, da Ideias Árvores, talvez vocês já conheçam. não é um alto padrão da Ideias Árvores, como tem mais por aí, é um médio padrão. É um terreno na Vila Ipojuca, quadrado, e acho que desde os estudos conceituais iniciais a gente tinha essa vontade de ter um jardim no meio, entre os blocos, e, apesar de inicialmente ser um quadrado, a implantação acabou virando duas lâminas, mas conseguimos manter o jardim que deu o nome do empreendimento de floresta. Então, são essas duas lâminas paralelas. O Milton é o cara dos números. Quantos tem entre cada torre mesmo? Depende. Com ou sem a fachada de aço? Sem a fachada de aço, 16 metros. A fachada de aço come um pouquinho desse espaço, que é um pouquinho mais que o Louveira, que tem 20, ou do que o Locano e Locarno. Não, o Lougano e Locarno, que tem 17, o Zé talvez saiba melhor esses números. Ele falou que o Louveira não tem 20, mas se não tem 20, é 19. Mas, além desse quadradão principal, as árvores também têm essa estratégia de comprar alguns terreninhos menores. Tem três lados diferentes da rua, que dão uma permeabilidade interessante no terreno. Então, as áreas de lazer conseguimos levar para longe da torre para incomodar menos os moradores. E aí, nessa imagem, tem uma coisa muito legal que eu acho uma ousadia grande, que é a piscina estar em cima de um espaço comercial que vai ser vendido para outra pessoa. Enfim, podem ter mil problemas de infiltração, sei lá. Nessas nesguinhas também todos têm faixada ativa, que é muito interessante para a gente ativar a rua e deixá-la mais viva. dois subsolos para a garagem. Para conseguir atingir as vagas todas necessárias, tem que ter muita vaga presa. É difícil reproduzir uma garagem que a gente mais convive por aí. Você quer falar? Eu ia dizer que isso, particularmente, eu acho bom, não gastar muito dinheiro com a garagem, faz supercompacta, põe uma pessoa para manobrar, acho que vai aparecer a planta. Mas aí a gente conseguiu, junto com o Rodrigo Oliveira, com um jardim de 40 centímetros, que em alguns momentos cresce, prever esse jardim aí no meio exuberante, que eu acho que dá muita qualidade para o projeto. A planta original foi mais ou menos dada, combinada no começo, que seria a planta mariposa ou borboleta, que é a sala central com os dois quartos e banheiros nas laterais. É uma planta muito econômica, do ponto de vista da circulação dos espaços de estar. são oito unidades por andar, sete iguais e uma da ponta que ganha atrás do elevador que ganha um quarto a mais. E aí ela é sempre estrategicamente posicionada para ter a melhor vista, essa planta maior. E aí, para a gente conseguir um jogo na fachada, que depois a gente vai explicar melhor, tem essa variação das plantas para ir variando de um lado o que é fachada, o que é varanda e o que é quarto. E aí esse projeto, por conta desse paralelismo e proximidade das torres, tem também esse grafismo na fachada, que é uma estrutura metálica de cantoneiras, que serve tanto para esconder as máquinas de ar-condicionado, que é sempre um desafio o que fazer com essa máquina de ar-condicionado na fachada, como para as jardineiras, e aí permite que as plantas subam e trepem nessas barras, para gerar um pouco de privacidade em relação ao prédio da frente. Então, essa imagem mostra um pouco a ideia desse elemento da fachada. Ah, Milton, não tem a cobertura, não é? Tem a planta, eu acho. Tem a planta? Tem. Essa é a planta do térreo inferior, ou do acesso, que tem um lado aqui de espaços de lazer, o lado de lá, apartamentos que são os gardens, que usam do térreo, são duplexes que usam do chão para o seu jardim, que eles chamam de garden, junto da garagem. Aqui o terceiro subsolo, com as áreas técnicas, e sempre esses acessos meio esconsos para os tais anexos, que são aquelas tripinhas dos terrenos comprados, não sei, que não fazem parte do todo. Aí o térreo superior, o pavimento tipo, a variação da fachada, o nono andar, que todos os apartamentos têm uma escadinha para chegar na cobertura, que é a grande maioria vendável. O meio é área técnica, o resto é tudo terraço privativo. Aqui na frente também tem que ter uma fachada ativa, porque pela legislação todas as frentes têm que ter, então tem uma lojinha que pode ser muito simpática aí na frente do prédio. E o jardim do Rodrigo Oliveira. E aí um pouco dos apartamentos que mostram essa janelona grande, que são poucos os projetos que a gente consegue fazer e vingar, digamos. Essa é a unidade porboleta que mostra a sala com os dois quartos nas pontas. Aqui uma foto de um dos anexos, uma das lojinhas na Rua Votupoca e dos espaços de lazer. Aqui a imagem do comércio maior, que tem a piscina ali em cima, desse restaurante, enfim, não sabemos o que vai ser, e a piscina, que isso fica distante da torre. Então, essas pessoas estão aí brincando, as crianças, não atrapalham, não faz tanto barulho para quem está nos apartamentos. Aqui do lado dá para ver os gardens e o comércio da rua principal. Esse empreendimento das árvores é um HMP, é uma coisa incrível. Não sei como é que eles conseguem viabilizar, porque é uma unidade que tem o preço com limite de valor. E aqui é um outro tipo de empreendimento, muito mais barato. Eu vou passar bem rápido para a gente ter tempo de conversar um pouquinho com o Danilo. E eu só queria, vou passando, basicamente uma pintura que a gente pode fazer aqui, deixar mais duas ideias para vocês, eu acho que esse projeto mostra uma delas, mas a outra, que eu acho que é bem importante, é para completar aquilo que eu estava falando, de que nós temos que trabalhar com o mercado imobiliário. A iniciativa privada, o Zé talvez saiba isso, deve ser responsável, sei lá, por 95% do que se constrói em uma cidade, particularmente uma cidade como São Paulo, que nunca foi uma grande capital, quer dizer, é uma grande capital hoje. 75, tudo bem, eu fui um pouco exagerado, mas eu acho que talvez seja até mais. E São Paulo, se a gente pensar, quase todos os seus grandes lugares, seja marcado por arquitetura ou mesmo espaços livres, são, digamos assim, construídos pela iniciativa privada. O MASP, apesar de ser um edifício muito pensado como público, é público como valor, certamente, mas foi feito por um grupo de empresários, liderados pelo Assis Chateaubriand, uma associação. O Copan é puro mercado imobiliário, o Itália é puro mercado imobiliário. E, se a gente for ver, conjunto nacional, a Paulista, no fundo, ela é muito mais uma obra do capital privado do que até a própria avenida não tem tanto interesse. Então, é muito importante que a gente consiga transformar esse motor, essa energia, que é a mais importante do desenvolvimento urbano, em uma coisa positiva. Portanto, acho que é muito legal a gente estar aqui falando sobre isso. A Magi, que vende apartamentos para... São apartamentos de interesse social, são 25 metros quadrados, aquela plantinha típica ali. E aí, a segunda ideia que eu queria destacar aqui, que eu acho que é importante, eu acho que é uma consideração que a gente tem que ter no momento, num debate que a gente tem que desenvolver importante, que é a unidade vai ter que ser cada vez mais compacta. A única forma de a gente conseguir construir muito, e o Brasil precisa construir muito, principalmente para quem não tem renda suficiente para comprar no mercado, ou seja, a habitação de interesse social, um bom apartamento comprado com subsídio público, que é pobre, o nosso público, nós temos que fazer econômico, portanto, compactar. Para compactar, primeira coisa, aquilo que o Daniel falou, a cidade tem que ser boa. A segunda coisa, o condomínio tem que ser bom também. Mas, principalmente, a gente tem que, talvez, descobrir qual é essa compactação que não compromete a qualidade da vida, a dignidade da vida. A Unesco fala em 15 a 20 metros quadrados no domicílio por pessoa. Como a família média brasileira são três, a gente pode, então, afirmar que o apartamento médio brasileiro deveria ter entre 45 e 60 metros quadrados. Esse aqui, claramente, é menos. Esse é o limite mínimo da caixa. O mercado faz coisas ainda menores. A caixa não aceita nada menor do que 25 metros quadrados. Então, essa, por exemplo, é uma discussão fundamental. Não sei se a revisão do marco regulatório de São Paulo vai, por exemplo, introduzir um limite mínimo para evitar os micro apartamentos que agora estão aí sob escrutínio. E aqui, eu vou passar rápido. Não está passando? Ah, está. É um projeto que depois a gente pode até voltar, se tiver alguma dúvida. Esse apartamento funciona. Ele tem sala, cozinha, refeições, estar, banheiro e quarto. A porta do quarto tem que ser camarão, se não bate lá na cama. Não está avançando aqui. A gente desenhou isso? Não, essa aí o morador adaptou. Mas por que ele fez a porta assim? Porque ele queria uma cama maior. E aqui é basicamente uma pintura, mas maior assim, é uma cama de 40. Ele queria deixar a cama um pouquinho mais no meio do quarto, porque senão tem que encostar muito do lado. Ixi, não está indo. E aqui, basicamente, acho que é muito importante, obviamente, como dispõe tudo, a volumetria, a composição com o vizinho, é um volume que se destaca e um outro que completa o conjunto urbano. E aí, para dar mais destaque para o que se destaca, tem essa pintura gráfica, que acho que reforça o partido volumétrico, digamos assim, e com pouco investimento consegue fazer um prédio que certamente tem uma identidade. Talvez alguns não gostem, outros gostarão. E isso é superimportante na cidade, que os prédios sejam todos diferentes, embora equivalentes, para que as pessoas possam não se identificar e comprá-los. Estou tentando, viu? Não, o computador, o sensor está aqui, o computador está lá, eu acho. Não sei se é legal contar, só que essa pintura, ela parte do princípio, da partida de que temos muita janelinha, então, essa faixa preta uniformiza janelinhas em uma linha, para não ficar tão fragmentado. E aí vão surgindo as faixas, e a gente foi tentando trabalhar essas faixas e pensando as cores para até chegar em uma composição que a gente gostasse. Maria, eu vou pedir para você ir passando, eu vou falando, mas vai passando rápido, mesmo o próximo, porque o que importa dizer é isso é um assunto que cada vez mais nós vamos enfrentar, construção de mercado para a população de baixa renda. Espero que a gente continue fazendo, porque o Brasil precisa disso. Para prover a habitação de baixa renda, pode ir passando. Para todo mundo, vai precisar muita habitação. Então, faixa 1, talvez tenha que ser tudo investimento público, promoção pública, mas faixa 2, HMP, etc., mercado. E, terminando, uma outra coisa que cada vez faremos mais são os retrofits. Esse aqui é um retrofit no centro de São Paulo, para uma outra incorporadora, a planta que tem feito isso lá. É um imóvel muito interessante, porque ele dá a cara na Marquês de Tu e a cara na Rego Freitas. Rego Freitas, Marquês de Tu, parece esquina, mas não é esquina. Pode passar. Maria, tem uma planta ótima, porque não tem nenhum pilar no meio. O que está em vermelho é o que foi demolido, ficou esse L aí, engraçado. E, nesse caso, como é centro de São Paulo, muita demanda por apartamentos pequenos, estudantes, visitantes. Isso aqui, no fundo, está sendo administrado por uma empresa que oferece isso para pequena estadia. São apartamentos de 50 metros quadrados ou 30 metros quadrados. Conversão de um prédio comercial e residencial. Essa é uma conversão de um antigo prédio comercial, na época em que a demanda estava muito pequena, para residencial, cuja demanda continua alta, a gente pode construir casa pelos próximos 500 anos, porque tem demanda. E aí a gente pode ir passando. Tem uma área comum, que vai aparecer nas fotos também, conforme o prédio vai mudando, os apartamentos são diferentes. E aí a ideia era também não gastar muito. Como tem uma cara em cada rua, a gente achou que podia ser bonito, o prédio tem duas cores, uma para cada rua, quase como se fossem dois prédios. E aí ele tem esse vermelho e esse azul, está executado, na hora de construir, acabou tendo uma simplificação na fachada, ficou só um pouquinho do que a gente queria fazer, mas está ótimo. Uma coisa que eu não sabia, Zé, que é uma maravilha, em pena cega você pode pôr tijolo de vidro, porque ela não é considerada abertura. Depois, se você perder, tudo bem, mas não vai perder nunca. Na Medianeira pode pôr tijolo de vidro. E aí, bom, dentro, muita coisa nova, mas o máximo possível preservado, então o granilite da escada ficou, porque o resto tinha sido já muito alterado. O mobiliário bem simples, oferecido, no caso, porque são apartamentos para aluguel. E esse é um apartamento dos melhores, lá para cima, que tem... Alguns têm varanda, outros têm terraço descoberto. E o que a gente trouxe para dividir com vocês é isso, vamos conversar com o Danilo agora. Fiquem aqui, e vamos trazer uma terceira cadeira aqui para o Danilo. Gente, daria para conversar quatro horas mais, mas o Danilo começou com uma palavra-chave, que eu acho que é aglomeração. E Milton e Maria finalizam com outras palavras que são demanda, retrofit, e modelos econômicos, diferentes modelos econômicos, que... aos quais eles responderam com diferentes maneiras de projetar. São palavras que estão ao redor da arquitetura o tempo todo. E são... Acho que nós, como arquitetos, temos que nos envolver mais, e cada vez mais, Milton e eu, temos conversado também, justamente de como nos envolvermos para fazer com que esse 75% que está sendo falado, que constrói nossa cidade, entenda os valores que nós, como arquitetos, prezamos, que é a qualidade do espaço, a qualidade da luz, a qualidade do ar, etc. Então, quero deixar um pouco mais conversando sobre esses pontos que foram falados e tentar ver se... Acho que não tem uma resposta, mas responder a pergunta que se colocou como o cartaz da aula aqui, se é possível conciliar essas agendas. É possível ter janelas, e é possível ter um térreo, e é possível ter plantas, e, ao mesmo tempo, fazer com que quem investe tenha uma segurança de retorno? Ou para que lugar estamos indo? Eu começo? Bom, acho que assim, vendo a apresentação do Milton e da Maria João, e numa plateia de urbanistas, de arquitetos barro-urbanistas, acho que a provocação coloca dois temas quando você puxa para a economia. Primeiro, a relação entre o público e o privado. Eu acho que aqui o debate é muito grande, mas ele reflete, na verdade, o que é o país, ou o que são as cidades. Então, qual é o tamanho daquilo que a gente vai decidir coletivamente, que é o público, e o que a gente vai deixar para ser decidido de forma descentralizada, que é o privado. Tem um certo vício, que eu acho, eu chamo de vício meio provocativamente, que é assim, sempre que a gente fala de mercado imobiliário, a gente não, vocês falam de mercado imobiliário, vocês falam só da oferta, vocês olham para os incorporadores, para os bancos, mas qualquer mercado, vou dar essa aula para os calouros de economia daqui a uma hora, duas horas, tem oferta e tem a demanda. E a demanda do mercado imobiliário são todos nós. Então, assim, para você vender alguma coisa, alguém tem que querer comprar. Alguém tem que poder comprar. Então, sempre que você vai pensar nas mazelas do mercado imobiliário, tem sempre o desejo pelo lucro de quem está construindo o prédio, mas tem sempre as necessidades, as possibilidades e as preferências das pessoas que vão comprar ou alugar os imóveis. é dessa equação complexa que sai o que é a produção do espaço. Então, é isso. Quando você fala, olha, tem umas árvores que estão inovando em termos de dar mais atenção para os projetos, não é porque o Otávio, os árvores, é um cara que gosta de dar dinheiro para o arquiteto. Ele está fazendo isso porque ele achou um nicho que tem pessoas que pagam por esse projeto. Quando vai para o setor público, entram outras questões. eu falo, vou subsidiar a habitação, todos nós vamos pagar para que quem não tem condição de pagar receba algo melhor. Mas a gente vê que esse melhor não é um apartamento das árvores, é uma outra dimensão que a gente aceita que seja construído. Então, mercado imobiliário e cidade, o lado privado e o lado público, entram no mesmo tipo de debate que quando a gente pensa no Estado brasileiro, no governo da cidade, o quanto a gente quer pagar de imposto e o quanto a gente aceita de intervenção no caso do uso e ocupação do solo. Com um detalhe, e aí quando estava mostrando o caso do Chile, que é assim, quando a gente fala em mercado, não vou ficar aqui me monopolizando muito, mas o economista fala que o mercado é um negócio interessante, deve ser promovido. Mas nenhum economista que se preze vai desconsiderar o negócio que a gente chama de falhas de mercado. Na maioria dos casos, os mercados não funcionam tão bem assim, eles falham. E aí abre-se motivação para intervenção do governo, seja para aumentar a eficiência do funcionamento do mercado, seja para aumentar equidade no funcionamento do mercado. Na manifestação espacial dos mercados, seja imóvel, seja transporte, portanto, na construção das cidades, você tem um tipo de falha de mercado, que é talvez o principal, a meu ver, pelo menos, o que a gente chama de externalidade. Então, quando você constrói alguma coisa no espaço, você impacta o entorno, para o bem ou para o mal, frequentemente para o mal. Então, eu estava vindo aqui, sem querer sacanear o projeto das árvores lá, mas assim, a Maria estava falando assim, olha, você botou uma piscininha aqui do lado, meio afastada da torre, para não fazer tanto barulho para quem mora. Mas do lado vai ter gente ali, da piscina, que nem pagou para aquela piscina existir. E isso é inevitável. Toda vez... Então, eu mudei recentemente para a fronteira da Vila Leopoldina com o City Lapa. Eu trabalhei no Mecanol há muito tempo, fui procurar um imóvel, se eu gosto da Zona Oeste, e falei, onde eu fui procurar? Uma descontinuidade de zoneamento. Então, assim, atrás de mim tem toda a muvuca da Vila Leopoldina, comércio, faz tudo a pé. Na minha frente, tem uma floresta, basicamente, que é um bairro planejado de 1920. Alguém pode falar, mas é um absurdo existir esse bairro aqui na cidade. Podia construir, é o exercício que eu faço com meus alunos. O que acontece é construir no Pacaembu, construir no Jardim Europa, construir nos bairros da City. Então, é isso. Para alguém ter uma vista desse tipo na cidade de São Paulo, tem impactos na vida de todo mundo. Essa é a primeira dimensão. Público e privado geram o que a gente vê em termos de mercados. E nunca esqueça que mercado tem sempre a demanda, além da oferta, e a demanda somos todos nós. A outra coisa que é muito interessante, e aí também dá para ficar horas aqui, meses, anos, conversando com profissionais diferentes, é a história de planejamento, design versus mercado. Então, aqui tem urbanistas, arquitetos que vivem de fazer projeto, tem uma tendência a achar que o projeto vai fazer toda a diferença no funcionamento da cidade. Dê para os criativos fazerem os designs e projetos que a gente resolve os problemas. Você vai para um cara mais de economista, só para me auto-sacanear, e fala assim, não, design impacta pouquíssimo na cidade. O que impacta são as forças de mercado. É um mercado de trabalho, são as possibilidades de lucro, é gente comprando e vendendo de forma descentralizada. Não adianta ir contra as forças de mercado. Obviamente, não é nenhuma coisa nem a outra. Então, achar os equilíbrios entre qual é o espaço para eu poder fazer design em que poucas pessoas planejam um desenho, e qual é o espaço para que as forças descentralizadas do mercado, cada um de nós, o que eu quero, o que eu posso, onde eu vou morar, gerem uma dinâmica positiva na cidade, uma estrutura e uma dinâmica positiva na cidade. É muito difícil. Como é que a gente pode ter alguma sensação do que é bom, do que a gente deveria seguir? É olhar para os casos de sucesso e de fracasso na história. E temos casos de sucesso e de fracasso. A desgraça é que, como eu falei, se vocês olharem o meu primeiro slide, tem a coisa da dinâmica. Então, vamos lá, só para dar um exemplo. Falar assim, o trânsito é um problema na cidade. Vamos lá, vamos abrir avenidas. Se abre avenidas, baixa o trânsito. O que acontece no meu arcabouço ali, de forças que puxam e forças que empurram, cidade com menos trânsito traz mais gente, fica mais legal viver na cidade. Em algum momento, o congestionamento volta. Então, acho que, para eu acabar e não dar nenhuma resposta, só provocar e passar aqui. Essas são as questões fundamentais. Qual é o caminho para a solução disso? Reconhecer que uma cidade, entender uma cidade, requer profissionais de diversas formações. Então, o diálogo entre economista e urbanista, mas tem advogado, tem antropólogo, tem sociólogo, tem psicólogo, e quem mais você quiser, artistas de diversas naturezas, é fundamental para a gente poder avançar. Paro por aqui. Paro por aqui. Paro por aqui.